Claro que eu estaria feliz por ele, mas nós temos uma grande rivalidade entre o Brasil e a Argentina, então eu não vou ser tão hipócrita para dizer que eu estaria feliz por a Argentina, isso não é verdade. Mas, claro, eu vejo o futebol como romântico, claro. Então, claro, eu vou acessar e eu vou gostar de qualquer campeão. Eu estava falando sobre o quão rápido ele é e o quão bom ele é, e como ele me lembra quando eu jogava antes e ele sabe como usar sua habilidade, você sabe como ir mais rápido do que os outros e usar essa habilidade para ajudar ou escorrer. Então, eu acho que a França é a favorita para ganhar a World Cup, como eu disse antes da World Cup começar. E Mbappé, para mim, vai ser o melhor jogador para a World Cup. A gente joga muito bom futebol contra a França. Eu acho que é o mesmo que aconteceu com o Brasil. Eu acho que a Argentina jogou muito bem, mas no final, os pequenos detalhes mudaram o resultado do jogo. Mas os inglês devem ser orgulhosos da World Cup, que jogaram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí